Você já se fez essa pergunta? Se a glimepirida é indicado para diabéticos não insulino-dependentes tipo 2? Posso dizer que a glimepirida está contraindicada em pacientes com diabetes insulino-dependente tipo 1? Sim, este medicamento está contraindicado para pacientes com distúrbios hepáticos e renal. Você que está chegando agora no nosso canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você se inscrever. E fique até o final desse vídeo para você conhecer bem sobre a glimepirida. A apresentação da glimepirida. Este medicamento vem na forma de comprimido de 1mg, 2mg e 4mg. Esta é a principal forma de apresentação da glimepirida. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação da glimepirida. Este medicamento causa a diminuição da glicemia, estimulando assim a liberação da insulina pelo pâncreas. Além disso, este medicamento causa também aumento da sensibilidade à insulina. Outro mecanismo de ação deste medicamento é que este medicamento pode assim causar também a diminuição da produção de glicose a nível hepático. Sendo que o efeito terapêutico deste medicamento vai causar a diminuição da glicemia em pacientes com diabéticos. Este é o principal mecanismo de ação da glimepirida. A farmacocinética da glimepirida. Este medicamento é administrado por via oral, sendo que ele é bem absorvido quando administrado por esta via. Sendo que a concentração plasmática máxima deste medicamento vai acontecer de 2 horas a 3 horas. E a duração do efeito deste medicamento após sua administração vai ocorrer em aproximadamente 24 horas. Além disso, a meia-vida deste medicamento é de aproximadamente 5 horas a 9 horas. Esta é a principal farmacocinética da glimepirida. As indicações e porcelogia da glimepirida. Este medicamento está indicado para o controle de glicemia em pacientes diabéticos não insulina dependente tipo 2. E que não respondem assim adequadamente a outras terapias. Como no caso, dieta alimentar, exercícios físicos e também redução de peso. Quanto à postologia da glimepirida, a dose quando administrado em adultos inicialmente é de 1 a 2 miligramas em 24 horas. Sendo que a dose poderá ser aumentada de acordo com o controle do nível de glicemia a nível sanguíneo. Quanto à postologia da glimepirida, este medicamento é administrado por via oral. No caso de adultos, a dose inicial é de 1 a 2 miligramas em 24 horas. A dose poderá ser aumentada de acordo com o controle do nível de glicose no sangue e gradualmente em intervalos de 1 a 2 semanas até atingir uma dose máxima de 8 miligramas em 24 horas. Essas são as principais indicações da glimepirida. As contraindicações e precauções da glimepirida. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a esse medicamento. Só no caso de pacientes que apresentam Reist, Exantema e Urticária. Além disso, esse medicamento está contraindicado para pacientes que têm possibilidade de apresentar reatividade cruzada com sulfonamidas. Inclusive, diuréticos e azíticos. Além disso, esse medicamento está contraindicado para pacientes que estão em coma diabético ou apresentam cetoacidose. Esse medicamento está contraindicado também para pacientes que têm disfunção hepática e disfunção renal. Outras contraindicações desse medicamento são no caso quando o paciente apresenta disfunção tireoide ou uma disfunção endócrina bastante grave. Ou seja, uma disfunção endócrina são nas glândulas que nós temos no nosso organismo. O sistema endócrina que eu estou falando aqui para vocês. Além disso, esse medicamento está contraindicado quando o paciente apresenta infecção sem controle, queimadura grave e também o trauma. Além disso, a glimepirida está contraindicada para pacientes diabéticos insulino dependentes tipo 1. Outra contraindicação desse medicamento são no caso de pacientes que são propensos a apresentar cetose. Muito atenção! Use cuidadosamente a glimepirida nos casos de doença cardiovascular grave, doença hepática grave, doença renal grave, nesses casos dessas doenças que eu acabei de citar aqui para vocês, que tem maior risco de o paciente apresentar uma hipoglicemia. Além disso, use cuidadosamente também a glimepirida nos casos de infecção, tensão e mudança de dieta, onde existem possíveis alterações nas exigências do controle do nível de glicose no sangue. Além disso, use cuidadosamente em pacientes que apresentam infecção, tensão e mudança da dieta. Use cuidadosamente então a glimepirida nesses casos que eu acabei de citar para vocês. Além disso, a glimepirida está contraindicada para pacientes que apresentam disfunção da tireoide, da pituitária e adrenal. O paciente que apresenta também desnutrição, febre alta, náusea, vômito prolongado e também em pacientes geriátricos, onde tem um aumento da sensibilidade. Recomenda-se nesse caso reduzir a dose conforme necessário. Outras contraindicações desse medicamento são no caso de gestação e lactação, onde a segurança ainda não está bem estabelecida. Essas são as principais contraindicações da glimepirida. As reações adversas da glimepirida. A nível dermatológico, o paciente pode vir a apresentar fotossensibilidade e o RACE. A nível endócrino, esse paciente pode vir a ter hipoglucemia. E a nível gastrointestinal, esse paciente pode se queixar de constipação, cólica, diarreia, azia, náusea e vômito. E a nível hematológico, esse paciente pode vir a apresentar em seu exame laboratorial, anemia plástica, agranulocitose, leucopenia, pancitopenia e também trombocitopenia. E a nível hepático, esse paciente pode vir a apresentar hepatite medicamentosa. Outras reações adversas da glimepirida vão acontecer a nível hidroeletrolítico, aonde o paciente pode vir a apresentar hiponatremia. E a nível metabólico, esse paciente pode vir a apresentar também aumento do apetite. E a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a relatar que ele está apresentando tontura, sonolência, cefaleia e fraqueza. Essas são as principais reações adversas da glimepirida. As interações medicamentosas da glimepirida. A glimepirida, quando interage com ácido nicotínico, contraceptivos orais, diuréticos, estrogênio, fenitoína, fenotiazina, glicocorticoide, isoniazida e preparações tireoideanas e também simpático-homimétrico, pode vir a ocorrer possível diminuição da sua eficácia. No caso de interação com anti-inflamatório não esteroide, exceto de clofenaco, incluindo aí álcool, androgênio, como no caso testosterona, clofibratos, clorafenicol, guanetidina, inibidores da mal, salicilatos, sulfonamidas e vafarina, pode vir a acontecer possível maior risco de hipoglucemia. No caso da interação com bloqueadores beta-adrenérgicos, pode ocorrer possível alteração da resposta aos hipoglucemicos orais. Quando a glimepirida interage com a vafarina, pode vir a acontecer possível alteração da resposta de ambos os medicamentos. Essas são as principais interações medicamentosas da glimepirida. Você que está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus!